Eu fui no stand da Alvo e no stand da Alvo eu palestrei no stand da Alvo. O que é Alvo? É um software de gestão, de acompanhamento. Você quer acompanhar o teu financeiro, o teu contas a pagar, o teu contas a receber? Quer monitorar a tua equipe na rua? Quer montar as OS? Um PEMOC? Tudo na palma da mão. Um controle, um controle pra você ter o controle do seu negócio na palma da mão? É Alvo. E eu fui lá e palestrei no stand da Alvo. Foi incrível. Foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Porque era dentro do stand eu palestrando e eu disputando a atenção com as pessoas que estavam passando ali. Mas eu consegui despertar a atenção das pessoas que estavam passando ali. Mas o que mais me chamou a atenção no stand da Alvo foi a quantidade de pessoas que não conheciam a possibilidade de ter um controle na palma da mão, ter um controle da sua empresa na palma da mão. Eu quero te perguntar, você que tá me vendo aqui agora, você tem as informações da sua própria empresa na palma da sua mão? No seu negócio? Você sabe quantas OS você emitiu? Quantas OS você fechou? Quantas OS você não fechou? O seu contas a pagar, o seu contas a receber? Você tem como fazer um PEMOC na palma da mão, tudo documentadinho, perfeito, acompanhando ali? Você mandar pro teu cliente, ele assinar na tela do celular dele? Isso o Alvo tem. As pessoas começaram a entender que caro não é Alvo. Caro é não ter informação na palma da mão. Caro é não ter informação! A CIDADE NO BRASIL